Vodka em aquário marinho, você já ouviu falar sobre isso? Assiste o vídeo que eu vou explicar certinho porque os aquaristas acabam usando isso nos seus riffs. Oi pessoal, no último vídeo da nossa playlist aqui da Prodbill, eu apresentei os novos produtos para marinho. Falei de riffs foundation, de cálcio, reserva e magnésio. Hoje eu vim falar de uma coisa que a gente nem sempre precisa usar, mas que quando precisa a gente está com problemas, que é o uso de produtos para controle de algas. E quando a gente fala em controle de algas, a gente vai sempre lembrar daquela coisa famosa no aquarismo, nos fóruns, no pessoal que conversa sobre os aquários marinhos na internet, que é o uso de vodka. O uso de vodka ficou bem famoso em aquários marinhos e ele é feito para que a gente adicione carbono orgânico no nosso rife. Para que serve a adição de carbono orgânico no rife? Para a proliferação de bactérias e basicamente é para isso que a gente usa os carbonos orgânicos. E aí se convencionou ou se pensou em usar vodka. Poderia ser qualquer álcool, qualquer bebida alcoólica, mas começaram a usar vodka porque era uma bebida mais pura, que também não tinha nada que coloria a bebida, então foi o que foi mais usado. Mas é muito complicado a gente usar qualquer produto que não seja próprio para aquário nos nossos aquários, porque a gente tem muitos animais, a gente tem apreço pelo nosso aquário, a gente também não quer causar uma tragédia e é difícil porque as doses são todas empíricas, são sempre protocolos de internet, nem sempre a gente consegue o resultado que a gente quer. A Prodbil tem um produto que se assemelha ao uso dessas fontes de carbonos orgânicos como a vodka, que é o Enpex. É um produto que tem uma forma de uso mais tranquila do que esses protocolos aí de internet, porque ele foi feito para isso, a gente tem umas doses mais seguras e ele só tem o carbono mesmo. Como o carbono vai fazer isso no nosso RIF? Basicamente, pessoal, o que o carbono faz é uma proliferação absurda de bactérias. Essas bactérias em muita quantidade vão acabar consumindo nutrientes, principalmente nitratos e fosfatos. Mais nitrato do que fosfato. Esse consumo, essa diminuição desses nutrientes vai acabar tirando a força das algas. A gente, na verdade, só vai fazer com que as bactérias entrem em competição com as algas. Como elas também vão usar os mesmos nutrientes, no caso os nitratos e fosfatos, a gente tendo mais bactéria vai dar menos força para as algas. As bactérias vão acabar absorvendo esses fosfatos e nitratos e vão ser expelidas pelo skimmer. Então, alguns cuidados que a gente tem que ter quando a gente usa fontes de carbono nos nossos aquários marinhos. A gente precisa manter uma oxigenação alta porque essa explosão de bactérias vai gerar consumo de oxigênio. Então, nada de bombas desligadas, nada de economizar em oxigenação, porque a gente vai precisar disso. E é interessante que nossos aquários tenham skimmer. Porque o skimmer ajuda muito nessa remoção do nitrato e do fosfato, porque as bactérias que consomem eles acabam sendo expelidas pelo skimmer. Então, quem tem um skimmer bom em funcionamento no seu aquário vai ter mais resultado. E quando a gente vai usar esse tipo de controle de algas? A gente vai usar quando a gente não tem o nitrato e o fosfato balanceado no nosso aquário. Se a gente já tem o nitrato balanceado e a gente já tem o fosfato em controle, porque a gente usa outras fontes, outras mídias para a remoção do fosfato, o produto não vai ter resultado. Ele vai ter resultado quando as nossas algas são decorrentes do excesso desses dois nutrientes. Então, a gente só vai dosar carbono orgânico no nosso aquário nesse caso. Para dosar esse produto no nosso aquário, a gente vai seguir as recomendações do fabricante. A gente tem uma tabelinha aqui no rótulo da embalagem. E ela é uma tabelinha simples, mas que exige atenção. Como que ela funciona? A gente vai ter a etapa 1, onde a gente vai começar a dosar o produto. No primeiro dia, a gente vai dosar 1 ml do produto para cada 200 litros de água. No segundo dia, também a dose de 1 ml. A gente vai mudar para 2 ml a cada 200 litros quando a gente estiver no terceiro e no quarto dia. A gente vai fazer os testes de nitrato a cada dois dias. A hora que o nitrato estabilizar, a gente vai entender que a gente chegou em uma demanda diária. A hora que eu conseguir estabilizar o meu nitrato. O meu nitrato não precisa necessariamente zerar. Muitos corais precisam do nitrato. Então, a hora que você chegar no nitrato que você quer, uma quantidade estável, que você acha que fica bom para o seu RIF, a gente vai chamar de demanda diária e a gente vai parar aí. Então, esse vai ser o nosso valor diário para dosar o NPEX. A gente vai fazendo isso até no máximo de 5 ml por dia. É a dose máxima, independente do tamanho 5 ml para cada 200 litros, independente de quantos dias a gente já está dosando o produto. Essa é a dose máxima. Mas a gente vai subindo até chegar em uma demanda diária. E aí a gente vai permanecer com ela. Ela vai ficar estável e vai manter nosso RIF livre de algas. Porque a gente vai fazer esse controle bem eficiente do fosfato e do nitrato. Se eu precisar tirar o produto, eu vou fazer o caminho inverso. Eu vou ir dosando cada vez menos. A cada dois dias eu vou diminuindo. Para a gente tirar esse produto do nosso RIF em segurança. Porque às vezes a gente tira tudo de uma vez, como é um processo biológico, e a gente cresceu muito a nossa colônia bacteriana, a gente pode ter problemas, pode desestabilizar muito o nosso RIF. Mas é um produto super seguro, que tem muito resultado. Desde que, como eu falei, o nosso problema de algas seja decorrente do excesso dos nutrientes, fosfato e nitrato. Vocês vão encontrar o NPEX nas lojas, nas apresentações de 100ml, 250ml e 1 litro, que é essa aqui. E a gente tem a versão nano também, que é o mesmo produto, mas um pouco mais diluído, para você que tem um aquário pequeno e quer dosar um pouco menos. Então ele é mais diluído, ele vai fazer 1ml do produto a cada 20 litros. Então a gente consegue usar o produto em aquários menores. É uma versão mais diluída, mas o mesmo efeito, funciona da mesma forma no RIF. Eles têm essa tampa dosadora, onde a gente consegue dosar quantos ml a gente precisa para colocar no nosso RIF. E como todo produto da Prodibil, o rendimento é muito alto. Essa embalagem de 1 litro chega a fazer 100 mil litros de aquário, de água de aquário dos nossos RIFs. Então é um produto com rendimento muito alto, como a maioria dos produtos da Prodibil, que tem como um dos principais objetivos render muito, porque eles se preocupam muito com o tamanho das embalagens, com o descarte dos recipientes no ambiente. Por isso que a gente usa as ampolas e embalagens que rendem muito para diminuir os resíduos. Faz parte do pensamento da Prodibil, como eu já falei para vocês aqui nos vídeos da nossa playlist. No próximo vídeo aqui da nossa playlist de marinho da Prodibil, eu vou falar sobre o Coral Booster, que é um colorante para corais, que é muito interessante. Continue seguindo. Se vocês tiverem dúvidas sobre esse produto ou qualquer outro produto da Prodibil, deixe aqui nos comentários, ative as notificações e acompanhe a gente no YouTube, no LinkedIn, em todas as mídias.